A terra indígena do Jaraguá, que fica nos municípios de São Paulo e Osasco, foi demarcada nesta segunda-feira. A terra tem 532 hectares de extensão e uma população de 583 índios com 140 famílias. Os guaranis vivem em meio a uma área de mata atlântica em plena região metropolitana de São Paulo. De acordo com a FUNAI, a demarcação de terras indígenas é fundamental para garantir o repasse de recursos e políticas públicas específicas para essa população.